O impacto da pandemia do novo coronavírus no movimento do terminal rodoviário Zusa Balduino foi significativo. Após ter praticamente paralisado nos primeiros meses de 2020, esboçou uma reação no segundo semestre e atualmente ainda amarga grandes prejuízos. Até o mês de janeiro, nós tínhamos aqui uma quantidade aproximada de 350 a 400 passageiros diários na rodoviária de Picos. Com a pandemia em fevereiro, até o mês de abril, maio, nós tivemos praticamente parado. Caiu 90% a rotatividade dos ônibus em Picos. De junho para cá vem melhorando aos poucos, muito pouco. E hoje nós estamos com praticamente 50% do que era antes. Hoje nós já estamos chegando a casa dos 200 pessoas diárias, o que é muito pouco ainda para o movimento que já foi Picos. Para se ter uma ideia do tamanho dos prejuízos para as empresas de ônibus e os administradores do terminal, antes da pandemia haviam 48 horários de embarques. Atualmente, este número foi reduzido para apenas 22. Hoje estamos rodando com apenas 22. Onde nós tínhamos antes 10 ônibus diários da Lida, da Pateresina, hoje temos 3. Todas as empresas reduziram bastante o número de ônibus. Então, isso é um prejuízo grande na economia, principalmente para o terminal, entendeu? Porque reduzir esse número de ônibus, reduz toda a economia aqui do terminal, principalmente para os comerciantes. Nós tínhamos 21 funcionários, hoje estamos com 8, onde nós tínhamos uma renda diária de torno de 3 mil a 3 mil reais por dia. Hoje nós temos uma renda de 400, 500 reais por dia. O movimento tem melhorado com a aproximação do Natal e o Ano Novo. Mesmo com receio, muitas pessoas têm arriscado viajar de ônibus. Mas o coordenador do terminal rodoviário acredita que o fluxo deve voltar a cair a partir da segunda semana de janeiro. Deus ajude que melhore, né? Mas acredito que a partir do dia 10 de janeiro em diante, a tendência é cair. Porque esse movimento agora é o Natal e o Ano Novo até o início de janeiro. Eu acredito que depois de 10 de janeiro em diante, a tendência é diminuir e voltar a diminuir novamente. Porque o povo ainda continua, além de estar sem dinheiro, estão com medo de viajar. Obrigado.